Então galera, vamos dar início aqui a grande final do Tornado de Mortal Kombat XL Algorizada, confirma os botões aí. Beleza, botão check agora, já tá valendo Tornado de Mortal Kombat XL Campeão da Wheelers, William Scheid Campeão da Losers, Mr. Games, Darkseid O Andrei, jogador da Mr. Games Tá valendo então A pressão do William Scheid com o overhead do Andrei Vamos ver se o Andrei consegue Lembrando que foi o William que mandou o Andrei pra Losers Vamos ver se o Andrei consegue dessa vez devolver Boa pressão, tá no corner Andrei Boa pressão Tá no limite Andrei, tá Boa pressão Leva o primeiro round William Scheid Round 2 Fight Boa pressão Boa pressão Vamos usar o lik tag também dropou o cover head, o cover ta no canto cara uma final com o mirror match é interessante por dentro William Scheid boa punição o cover head também não conseguiu leva a primeira luta então William Scheid o cover por baixo começa a parede Rodrigo com um pouco de dificuldade na match ele falou pra mim antes que ele não ta acostumado que era o roll quando ia demorar olha lá boa oportunidade boa punição dropou ali ó na corrida vamos ver aqui o que o William vai fazer manteve na pressão botou no corner vamos ver se vai tentar um reset não tentou boa punição ta levando a luta leva esse round Andrei não ta sabendo o que fazer quando desmorar vamos ver novo drop novo drop vamos ver se agora vai dropou de novo combo não sei se dropou cadou um reset fix up mas eu acho que foi um drop vamos lá agora agora é hora da punição dropou de novo os dois dropando o cancel da adborá que é uma jogada conhecida já pra quem joga cortocoblade Andrei melhor na luta nesse momento tentou uma depressão o William já conhece saiu mesmo se manteve abaixado Andrei pode ganhar no chip se quiser não conseguiu ta no corner vamos ver se sai levantou bem boa bom oi campeão placar 1 a 0 para o William Scheid William Scheid venceu o primeiro round da segunda luta perdeu o segundo round e agora Andrei botou o William Scheid no canto boa punição boa punição de Andrei não vê se consegue manter o William Scheid no canto não manteve ele saiu com o overhead boa pressão tentou conseguiu ótimo dano nossa cara uma sequencia de wake ups em X era evidente Andrei ele está sendo punido por ter tentado a ultima vez em X com a Badeira 2 a 0 para William Scheid Andrei está errando os cancels para demorar vamos ver vamos ver o nosso placar aqui essa é a grande final bom chute de William Scheid nossa cara quase não quase não William Scheid usando bastante golpe em X mas wake up hiring match point para William Scheid bem um pouco nervoso William Scheid com o jogo bem sólido boa punição uma teve andei na corda e e Deve encerrar, o William Scheidt também andando no corner, não conseguiu punir, dificilmente ele vai recuperar essa luta, tentou ler um golpe em hexas, ele errou o tempo, pelo menos derrubou a contagem de golpes na confissão, derrubou de novo, cancel, overhead e o William Scheidt leva ao campeonato de novo, ah bom, desculpa pessoal, estava acordado aqui que seria até 5, vamos lá então, Andrei segue vivo, verdade, está difícil, quebra fogo, o William Scheidt, leva o primeiro round da 4ª do mundo, Andrei aqui hoje já foi o terceiro colocado no campeonato de Street Fighter 5 aqui, realizado pela, a par produtora do 24º de MXD, coordenado pela Mr. Games, 4 a 0 então, última luta, midpoint para a luta do William Scheidt, vamos ver se confirma O que ele quis ir, mas ele troiano muito mais né, descolpes. Tendo uma recuperação Match point pra William Scheid Deixa eu vencer essa, leva o campeonato Cara, buscou cara Incrível Overhead Vem agora, William Scheid puliu bastante Andrei reage Tenta reagir pelo menos Oh, boa pressão, mantém a pressão Andrei, ótima pressão William Scheid pulou Nossa, cara Um desmolpes em X Andrei não está acostumado E leva o campeonato William Scheid De forma invicta Parabéns aos dois jogadores